E aí Só quero taça de vim Vim, vim, vim Gilzinha Gilzinha Cê foi embora E acabou com a minha Vocês estão falando que eu tô com o macho, né? Aqui tem dois pratos na mesa Aquilo de salada, né gente? Esse aqui O macho já almoçou já, viu? Olha o macho Olha! Linho! Na sobremesa dela é fia Na boa sobremesa dela, e ela agora não quer sair daqui não, viu? Ela vim duas vezes Todo dia eu vim aqui, ontem vim aqui, ontem vim pra cá Vim almoçar aqui Linda! Eu nem almoço pra tua casa, monstra Eu não faço Ah! O que? Eu não faço almoço não, eu continuaria de quinta e sábado Olha, até da Ciel tem essa figurinha minha aí Comece, viu da Ciel, você tá louco Pra eu não lhe pagar, né? Você tá louco pra eu não lhe pagar Quem lhe manda essa figurinha da Ciel? Seu satanai! Gente, não é possível uma corra dessa não Uma pessoa vim pra minha casa, fuma na minha casa Ainda larga a carteira aqui É brincadeira Venha buscar a minha sua carteira de cigarro, viu? Achei que ali tinha outra, mas não é não E deixa eu mostrar pra vocês Que já chegou aqui pra mim Olha que já chegou desse mês Ai! Oi! Continha pra pagar Tudo bom? Continha do meu amor Pra pagar chegou aqui já, viu? Gente, é muita humilhação Olha pra isso aqui Isso aqui é tudo roupa suja que a mãe mandou, gente Ela vai poder lavar pela minha Gente, a última lavada Ela me humilhou Olha pra isso aqui, que bagunça daqui, gente Dei roupa suja e sapato de tudo Que nada, gente É muita humilhação Tá achando que é só essa? Aquela ali que eu mostrei? Não, tem outra aqui atrasada Que eu preciso de pagar Vou pagar as duas juntas Ó Duas contas de água Ela chegou aqui já, meu amor Ai! Só não é dia Que na chão tem prenha Deixa eu usar aqui meu banheiro Eu vou pagar logo, viu, gente? Pra não cortarem minha água Né? Chegou hoje E tinham ido mês dois Mês passado Como tava na reforma Eu não tinha visto Tava guardado Que o pedreiro guardou Aí eu achei Né? Mês ouvri Mês ouvri